Música Olá e obrigada pela sua audiência que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Agora me diz o que que passa na sua cabeça se eu falar assistência social? Supremacia do atendimento às necessidades sociais? Uma universalização dos direitos sociais? Uma visão social de proteção capaz de captar as diferenças? Eu já sei, é um pouco disso tudo, né? Aliás, é muito mais. E o que a nossa entrevistada de hoje vai nos trazer. Você sabe por quê? Porque ela é presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro. Não é mesmo, Caroline? Olá, Cláudia. Que prazer estar aqui com você. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a assistência social, sobre a conferência. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para todos os conselheiros de assistência social, para a Secretaria de Assistência Social e para todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. E para o meu sindicato também, está certo? Caroline, olha, a alegria toda nossa de te receber aqui virtualmente nos estúdios da TV Alerja. Eu não quero perder tempo porque é muito assunto. Você está organizando a 13ª conferência e há tanta gente ilustre que eu trouxe até uma colinha, né? Você está organizando essa conferência de três dias, que vai ser de 19 a 21 de outubro, onde o presidente da Alerja, o deputado estadual André Ciliano, também o deputado Márcio Pacheco, o Valdeque Carneiro, a Zeidan, o Carlos Mink, a Tia Ju e a Mônica Francisco vão estar participando. É muita presença boa, né? Vocês estão prestigiados. É muita presença importante. Estamos, estamos tendo esse privilégio de contar aí com a presença da Alerja. Hoje nós sabemos que quanto é importante e necessária a participação do legislativo na construção dessa proteção social, né? Da assistência social como garantia e como direito. Entendi. Como é que foi o processo embrionário disso? Porque eu vi que vocês estão com representação do interior também. Se não me engano, é Itaperuna, Rio Bonito, São Gonçalo. Quer dizer, vocês não estão priorizando a capital. Apesar dela ser realizada aqui, vocês estão se preocupando com essa união dos municípios do interior. Como é que foi o processo embrionário disso? Como é que foram as formulações? Então, a conferência estadual esse ano, né? Por ser um ano de pandemia, teve grandes desafios, né? O primeiro desafio, Cláudia, foi realizar as conferências municipais, a etapa municipal. E com muita alegria, né? Com muita satisfação, que eu informo pra você em primeira mão que o estado do Rio de Janeiro fez 100% de conferências municipais. Então, todo o interior, todas as regiões estarão participando da conferência estadual. Esse é um marco aí pro nosso estado e pro país também, né? Pouquíssimos estados conseguiram realizar 100% de conferências. Bom, então, antes de mais nada, eu quero dar parabéns à presidente do conselho e toda a sua equipe. E pra gente entender melhor, pro nosso espectador que não tá tão ambientado com essa parte política. O nosso estado tem 92 municípios, que são 92 cidades. Se todos estão incluídos, além da capital, então vocês conseguiram a adesão de mais 91 cidades na conferência? É isso, Carol? Exatamente. Foram 92 cidades que realizaram a sua etapa municipal de conferência. Nós fizemos um trabalho muito grande de convencimento, mostrando a importância de realizar uma conferência, principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos e estão aí, como se diz no popular, batendo a porta da assistência social. Então, é importantíssimo que cada município realizasse a sua conferência e pudesse participar da etapa estadual. E após a etapa estadual, a gente levar pra nacional as demandas aqui do estado do Rio de Janeiro. Carol, como é que funciona esse processo? Vocês, nas conferências municipais, que eu tenho certeza que você participou delas, são, sai uma carta deliberativa, vocês apresentam propostas para que, então, o estado as aglomere e, dessa forma, vocês levem para a federação, na federal, juntando com as 27 unidades da federação? Exatamente isso. Nós participamos de muitas conferências, infelizmente não teve pra participar nas 91 cidades, mas o Conselho Estadual de Assistência Social, ele esteve presente em uns 70 municípios, mais ou menos, e nós conseguimos, assim, a conferência é esse momento, onde a gente confere o que tem sido executado e aonde pode melhorar. Então, a gente estuda ali um pouquinho como está sendo executada, como está sendo desenvolvida e coloca as propostas, as deliberações, deliberações que são para o próprio município, deliberações para o estado do Rio de Janeiro e deliberações para todo o Brasil. E a gente vai para esse campo de disputa, as melhores deliberações são implementadas. A conferência é esse espaço máximo de deliberação, do controle social, de exercício da cidadania. É aquele momento onde o povo pode dizer, olha, no corpo desgovernante, eu quero isso, isso aqui não está bom, isso aqui pode melhorar. Então, a gente conseguiu avançar, nós conseguimos avançar de maneira grandiosa aí no estado do Rio de Janeiro, depois de um bom tempo meio apagadinho, nós estamos voltando para o trilho, para o caminho. Caroline, isso foi um avanço justamente da sua gestão, pelo ineditismo, porque você foi eleita, queria até que você contasse um pouco para o nosso espectador, você foi eleita, o seu cargo é um cargo até não remunerado, você foi eleita no ano de 2020 e o seu mandato vai até 2022. Isso foi um avanço da sua gestão? Sim, foi um avanço dessa nova gestão do conselho, eu estou na presidência, eu tenho a vice-presidente que é a Lini Inglis, que é a subsecretária de Assistência Social, nós temos um grupo de conselheiros, tanto da sociedade civil como do governo, muito abuantes e uma parceria com o Coiegemas, que é o Conselho Municipal de Gestores da Assistência Social. Então, nós partimos em viagem do território, no estado do Rio de Janeiro, no interior, na região ferrana, para mostrar essa importância de exercer o controle social e de realizar a conferência. e o resultado foi esse, né, Cláudia? 100% de adesão, 100% de municípios realizando conferência, o exercício da cidadania, da democracia presente e vivo aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós fomos eleitos ano passado, ser conselheira é uma função de interesse social, a gente não recebe, tem muita gente que brinca comigo, mas esse trabalho todo e você não ganha nada, eu ganho sim, eu ganho a oportunidade de estar lutando pelo aquilo que eu acredito, e eu acredito nessa política pública, eu acredito que a assistência social pode transformar vidas. Então, é por isso que a gente se lança aí nesse desafio. Conta rapidamente para os assistentes sociais que estão nos assistindo, que também tem o sonho igualmente a você de presidir o conselho, como é que isso funciona? Você postula o seu nome, quer dizer, você se disponibiliza, e aí tem um período de inscrição onde você concorre à eleita, tem algum tipo de segmento que te elege, são só os assistentes sociais? Você é representante de alguma classe? Então, a eleição do conselho estadual de assistência, ou do conselho municipal, ou até mesmo nacional, ela acontece mais ou menos da mesma forma, você tem que ser da área de assistência social, você tem que ter um trabalho, então você pode ser trabalhador de uma ONG, de um órgão público, mas você tem que ser desta área. No meu caso, eu sou assistente social e sou filiada e dirigente do sindicato de assistentes sociais. Então, nós disputamos o Navada e houve a indicação do meu nome. E a sociedade civil achou que era um bom nome, por conta das propostas apresentadas, e eu fui eleita presidente. Então, a primeira coisa é a gente estar junto do movimento, é participando dessa política, é ajudando a construir, porque é isso que nós fazemos. Nós ajudamos a construir a política de assistência social. Então, eu participo do sindicato, eu participo do Fórum de Trabalhadores, do Fórum de Trabalhadores Nacional, a gente constrói aí uma história de luta por essa política. Quando você disse que a sociedade civil aprovou o seu nome, o que isso significa dizer? São só assistentes sociais que votam? Eu fiquei com esse questionamento. Não, não. A sociedade civil, em termos de controle social, ela é composta por entidades que fazem trabalho de assistência social, ela é composta pelos trabalhadores, como assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, toda essa... é um grupo muito grande, e pelos usuários, todos eles têm representação. Então, nós temos duas representações de trabalhadores, três representações de usuários, e essas pessoas que formam a sociedade civil organizada, elegeram o meu nome. Por exemplo, o Fórum de Usuários, eles têm uma representação, tem um assento do conselho. O assento entendeu que o meu nome era bom. As entidades, nós temos quatro entidades, as quatro entidades entenderam que o meu nome era um bom nome, pelas propostas que eu apresentei, pelo histórico já na assistência social, além de trabalhar de militar por essa política. Nossa, ou seja, não só os assistentes sociais votaram em você, quer dizer, os usuários dos equipamentos que vocês têm pelo Estado, existem muitos? Como é que funciona isso, Carol? Conta um pouco para a gente da dinâmica. A assistência social, ela tem cerca hoje de uns 6 mil trabalhadores, entre público e privado, é um número grande, mas ainda é insuficiente, tamanho a demanda que nós temos, ainda mais agora. Agora, a gente falou já da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas se revelaram sem proteção social. Então, essas pessoas estão lá na assistência social, desde o mais básico, solicitando uma inclusão no programa, perderam o caso, então, a necessidade de abrigos, a inclusão produtiva, é algo que a gente trabalha também de forma muito consistente. É um trabalho duro, muito difícil, mas é um trabalho muito prazeroso quando nós conseguimos ver o resultado dele, que é tirar essa família do risco, da vulnerabilidade, e que essa pessoa tenha a sua garantia como cidadão. Então, esse é o prazer do trabalho da assistência social. Então, nós estamos... Tem unidade de CRAS, tem unidade básica, que faz a vigilância em todo o território. Tem uns CREAs que trabalham com a população, já teve direito violado, situação de rua, medir adolescentes em conflito com a lei, medir associação educativa, mulheres em situação de violência, idosos. Então, nós temos um trabalho com todo esse público. E aí, cabe o conselho fiscalizar se esse trabalho está sendo realizado, se os recursos estão sendo empenhados, e nós estamos aí nessa luta para que a assistência social de fato venha a acontecer. Não só aquela entrega de cesta básica, né? Muita gente pensa que é só isso, né? Ah, eu vou lá e entrego uma cesta básica. Não, a gente defende a transferência de renda, para que a pessoa tenha autonomia daquilo que ela vai se alimentar, para que haja uma circulação no comércio e aí gere emprego e essa pessoa pare de depender de algum tipo de benefício. Que beleza, Carol. Que explicação incrível, mostrando a interdependência dessa engrenagem. E é com esse espírito que eu vou pedir a você, para você ficar aqui com a gente rapidinho, que nós vamos para um rápido intervalo, e nós já voltamos e a gente precisa tratar mais a nossa conferência fazendo esse chamamento público, tá? Fica aí que a gente já volta e você também, viu? É rapidinho.